Erivaldo está na estrada há 10 anos. Ele leva a carga de São Caetano, em Pernambuco, para todo o Brasil. Ano que vem, vai renovar a carteira de motorista e está consciente sobre a importância do teste toxicológico. Esse exame ajuda muito porque a maioria da estrada, hoje, dos motoristas, todo mundo usa droga. Principalmente a galera que faz horário, verdureiro, câmera fria. Aí bota em risco tanto a vida dele, como da família que está na estrada também. Com 21 anos na boleia de um caminhão, Moisés já viu de tudo. Acidente, então, nem se fala. Ele roda cerca de 15 mil quilômetros por mês e garante. Muitos acidentes são provocados por pessoas que usaram drogas. O causador do acidente, se ele estiver alcoolizado ou se ele estiver drogado, ele vai levar pessoas inocentes junto também na tragédia quando acontece. Há cerca de um ano, começou a valer a exigência para que motoristas das categorias C, D e E, aptos a dirigir caminhões, micro-ônibus e ônibus, façam testes toxicológicos na hora de tirar ou renovar a carteira de habilitação. Agora, as regras para esse processo ficaram mais claras e exigentes. Entre as mudanças estão novas exigências para o credenciamento das clínicas que fazem os testes toxicológicos. A ideia é combater qualquer tentativa de fraude e evitar que quem não tenha condições de dirigir continue colocando vidas em risco. Foram estabelecidas regras muito claras para o processo de credenciamento e, principalmente, da garantia dos direitos do condutor de saber o resultado detalhado do seu exame e fica garantido para ele todo o direito de verificação dos resultados alcançados. Entre as mudanças, os testes passam a ter validade legal, podendo ser usados em processos trabalhistas. Caso seja reprovado, o condutor tem direito à contraprova. A validade do exame toxicológico aumentou de 60 para 90 dias. O tempo de credenciamento dos laboratórios também aumentou de 2 para 4 anos. Os laboratórios já credenciados têm 90 dias para se adequarem às novas regras. Segundo o diretor do Denatran, desde que os exames começaram a ser feitos, cerca de 20% dos motoristas passaram pelo teste. 2% deles tiveram resultado positivo. O condutor flagrado nesta condição fica com o direito de dirigir suspenso por, no mínimo, 90 dias. Nós já vemos resultados em cima da redução de acidentalidade de acidentes nas rodovias federais envolvendo veículos dessas categorias de caminhões, ônibus e carretas.